Oi! Olha eu aqui de novo, pra quem não me conhece, meu nome é Jane, eu sou do blog Coisinas da Jane, meu canal tem várias, pra quem ainda não conhece o canal, tem várias dicas, tutoriais da Jane, né, faça você mesmo, entre outras coisas, dicas de cabelo, etc e tal. Então, hoje eu lavei o meu cabelo e eu tinha que secar ele, aí eu tive a ideia de fazer um tutorial pra vocês, porque eu sempre, eu fiz três tutoriais de cabelo, os três foram de babyliss, mas tem dias também que eu gosto de deixar ele meio liso e tal. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço escova com essa bonitinha aqui. A minha escova, vou pra tirar, a minha escova, ela é da Liz, ela é ótima, pra mim foi um achado, eu comprei ela na página do Facebook, Mercado Livre da Tuba, alguma coisa assim, e assim, deu super certo, porque eu paguei 50 reais na época, vai fazer um ano que eu tenho ela, ela nunca deu trabalho, nunca deu problema, e assim, ela faz, ela faz certinho o que eu quero, né, que é fazer escova. Assim, o único contra dela é que eu acho que ela podia ser mais rápida, ela é bem devagar, e aí você tem que pegar mechinha, assim, pra dar um resultado mais bonito. Mas assim, eu super recomendo ela, eu acho que ela é muito boa, e ela atende super bem as minhas necessidades. Então, como que eu faço? Eu, primeiro, eu lavo meu cabelo, aí eu deixo ele secar quase naturalmente, ele tá bem sequinho, depois, o que que eu faço? Eu passo esse meu companheiro de todas as horas, que é o super óleo, cabelos com danos acumulados, aquele batizizos, da Garnier Frutis, esse aqui, tem óleo de amea, amea, desculpa gente, falei errado, ele nutre e ele potencializa o efeito, ou seja, você passa, é, você passa de 3 a 4 pressões, e ele, quando entra em contato com seu cabelo, ele faz com que o cabelo seque de 3 a 4 vezes mais rápido também, então é super legal, que daí ele minimiza o seu tempo, então ajuda pra caramba, e além de proteger do calor. Então vamos lá, vou passar 4 vezes. Começo aqui de baixo, passo aqui, passo um pouquinho só na raiz, porque a minha raiz é bem ruzinha, então, pra potencializar também, passo um pouco na ponta. Aí, depois, eu faço um procedimento, que é a separação. Eu separo a parte de baixo da parte de cima. Gente, a minha parte de baixo já tá bem enroladinha, que faz tempo que eu não faço progressiva. E eu vou comprar o produto, e eu mesma vou fazer. Aí eu vou fazer um vídeo, contando pra vocês, tá? Então, o processo é simples. Essa parte aqui, eu separo também, e vou soltando as mechas à medida que eu for fazendo, pra não misturar os cabelos. Começo, com tanto faz tempo que eu começo, ligo ela, aí que eu faço. Primeiro, antes de eu rodar ela, deixa eu ver aqui, primeiro, antes de eu rodar ela, eu dou uma, tipo uma secadinha, passando uma ela assim, sem, sem, normal, sem, é, pressionar o botãozinho pra rodar. Então, vamos lá. Vocês viram, gente, eu fiz pra dentro, e depois pra fora. Por que eu fiz isso? Pra poder secar tanto a camada aqui embaixo, quanto essa parte de cima. Essa parte eu já acabei, então eu posso ir pra outra parte já. E as outras partes vão ser o mesmo procedimento. Só que, que acontece, gente, como eu tenho muito cabelo, isso demora muito. Então, pro vídeo não ficar longo, eu vou acelerar, tá bom? E aí, se vocês sentirem alguma dúvida, vocês me falam que eu faço, você deixa o comentário que eu explico pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, do céu, acho que eu não vou conseguir terminar de gravar esse vídeo. Tchau, tchau. Porque eu tô com vitilite. E esse processo tá... Nossa, minha cabeça tá doendo muito, muito, muito. muito mas olha para vocês verem como ficou bem lisinho atrás e ela lisa mesmo gente e assim é legal porque esse efeito que ela dá você não precisa nem se você faz direitinho é que assim tem gente que reclama da escova rotativa porque fala que ela não é rápida não é ágil e tal mas é porque muitas vezes as pessoas não tem paciência acha que é um negócio milagroso que você só liga e o seu cabelo tá liso tem um trabalho você puxa com uma escova normal só que com a vantagem que você não precisa fazer o processo de rotação o processo de ficar segurando com as duas mãos mas assim ela facilita a vida por isso mas ela tem um trabalhinho ela dá um trabalhinho para fazer tá eu vou tentar terminar e se eu não conseguir eu aviso vocês tá nossa minha cabeça está doendo muito 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 mas vamos lá agora essa parte aqui que é onde eu venho no o meu sofrimento porque eu terminei a parte de baixo aí para não misturar E aí eu vou juntar todas as partes aqui eu vou juntar vou juntar essa parte aqui eu já sei que eu não posso mexer mais tá e agora essa parte eu vou separar ela em duas porque tá vendo o tanto de cabelo então separei ela e agora eu vou prender essa parte eu vou prender essa parte e vamos para a luta de novo eu vou só dar uma desembaraçadinha para não ter perigo é gente esqueci de falar quando vocês forem fazer por favor desembarasse bem o cabelo de vocês porque ela enrosca mesmo e não tente dar uma roubadinha falando aí eu vou pegar um monte não dá certo quebra tudo o cabelo e eu vou dividir em duas sabe qual critério que eu uso para poder dividir certinho eu pego assim esse monte certo eu vejo se esse monte eu vou garantir é o tamanho da escova tá vendo é então ele aguenta eu posso fazer só tranquilo e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul, tô quase acabando. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha franja. A minha franja eu coloco ela toda pra frente. Coloco o secador, a escova rotativa no caso, aqui. E só deixo ele rodando, sem muito segredo. É a parte mais fácil. É isso, gente. Acabei. Na verdade, eu gosto de finalizar com só uma gotinha. Só uma gotinha do olhinho. Por isso que eu faço bem pouquinho. Porque eu acho que o resultado é melhor. Ó, atrás eu vi que ficou umas partes que não ficaram pra dentro ou muito lisa. Aí eu... Gente, como tá muito calor, ele não vai ficar 100%. Mas eu gosto do resultado, porque ele fica com ovo... Tchau. 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 E vocês viram como é fácil De fazer rapidinho Eu acho que eu não fiquei nem Quinze minutos fazendo O resultado fica bem bonito Ele fica bem arrumadinho Ai, pra mim foi meu melhor presente Minha melhor aquisão Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou mesmo, dá um like e compartilha Eu vou deixar o link Também no inbox Aliás, no box de informação Pra vocês votarem em mim Na promoção com as blogueiras É super legal essa promoção Eu me inscrevi Tô participando Então Eu vou ficar muito Mas muito feliz se vocês ajudarem Um beijo Obrigada por vocês passarem Esses momentos comigo E até o próximo vídeo Tô Tô Se inscreva no canal.